Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer que morra de desejo Adormecer dizendo que te amo e te acordar com beijo Estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Quero sair contigo em noite em doarada Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida sem pensar em nada Estou apaixonada Estou apaixonado Estou apaixonado Este amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado Este amor é tão grande Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Aê-lo, aê-lo Aê-lo